Oi amiguinhos, a nossa fazendinha foi invadida hoje por vários goleiras. Gente, olha que tanto de goleiras invadindo a fazendinha do Pietro. Tem de todos os tamanhos, olha esse grandão que dá medo. Tem outro gorila em cima do cavalinho. Como que esse cavalinho tá deixando? Eu acho que esse cavalinho não vai gostar. Gente, o cavalinho derrubou o gorila. E agora? Temos que mandar esses gorilas de volta pro habitat deles. Olha só, o seu José ficou quietinho com medo desses gorilas fazerem algum mal. E o gorila viu o seu José. Tem outro filhotinho aqui também. Pietro, olha o gorila. O Pietro não tem medo pessoal. A nossa fazendinha está invadida. Tem gorila pra todos os lados. Como que a gente vai fazer pra devolver todos esses gorilas? Vamos contar? Tem um na mão do Pietro. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Pessoal, e agora vamos tentar recolher eles, colocar dentro daquela carrocinha e levar eles pro lugarzinho deles. O senhor José vai descarregar a carrocinha pra gente colocar os gorilas aqui. Vamos buscar a tratorzinha. Dona Maria vai dirigir a trator. Dona Maria não tá cabendo. Vamos pegar todos esses gorilas e levar eles aqui pra caçamba na carrocinha. Vamos contar. Tem que ter nove. Dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Tá faltando. Tem um perdido aqui. Oito. Tá faltando mais um. Achei, pessoal. Nove. E agora vamos levar eles pra floresta. Vamos devolver os macaquinhos pro lugar deles. E eles vão ficar aqui, ó, na árvore. Os gorilas. Olha que legal, pessoal. Caiu. Vamos colocar o outro. Aqui em cima. Gente, eles não tão parando. E olha só, galerinha. Eles já estão aqui no cantinho deles. Devolvido pra floresta. Dona Maria e seu José já estão voltando pra fazendinha. É isso aí, pessoal. Curte o nosso vídeo. Deixe um like. E até a próxima. Tchau.